Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá, onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a vida nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês 10 pérolas, 10 perguntas cabeludas, absurdas, que americanos já me fizeram nesses 15 anos de Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou estar falando também as respostas que geralmente eu dou pra eles quando eles fazem essas perguntas idiotas. Então vamos lá, que ninguém tem tempo pra perder nessa vida. Pergunta número 10. Fábio, o Brasil é perigoso? Todo ano quando eu vou pro Brasil, que eu falo pro amigo meu que eu tô indo pro Brasil, eles sempre me perguntam O Brasil é perigoso? Tem perigo? Se cuida. Quando eu levei minha filha dois anos atrás, a família da minha esposa inteira veio me perguntar se tinha algum perigo, se tinha perigo dela ser sequestrada na rua, isso e aquilo. Então existe aí uma concepção de que o Brasil é perigoso. Geralmente a resposta que eu dou pra eles é O Brasil é um país muito grande, é quase do mesmo tamanho dos Estados Unidos. Existem áreas seguras, existem áreas perigosas. Aqui fora a gente fica sabendo dos perigos, mas existem muitas áreas seguras. A cidade de onde eu vim não é uma cidade... Antigamente era uma cidade mais segura, ficou um pouquinho mais perigosa, mas não é uma cidade, não é uma favela. Como nos Estados Unidos, aqui nós temos várias cidades que são seguras e temos várias cidades que são perigosas. Pergunta número 9. Fábio, você já teve um macaco como animal de estimação? O interessante dessa pergunta é que eu, Fábio, eu já tive. Eu já tive um macaco prego como animal de estimação, então fica meio difícil quebrar esse tabu aí de que o Brasil é uma selva amazônica. Eu sempre falo, eu falo, olha, eu já tive macaco prego, eu já tive bicho preguiça, eu já tive tartaruga, eu já tive tatu, mas não é todo mundo que tem. Tipo, você não sai na rua e tem macacos em todos os lugares, tipo, roubando seu dinheiro, roubando fruta da sua mão, seu sorvete, sei lá. O Brasil, ele não é assim, ele é desenvolvido, é uma cidade, tipo, São Paulo é uma cidade, tipo, Nova York, é uma cidade desenvolvida. Se você for pra Amazônia, no meio da floresta, é lógico que vai ter, sabe? Então, é muito engraçado que as pessoas acham que aqui é uma selva, né? Uma coisa que não ajuda muito é que quando eu levei a minha esposa pro Brasil comigo, a gente foi no zoológico e no zoológico tinha esses macacos pequenos, eu não sei como é o nome desse macaco, macaco prego, talvez, pulando de lá pra cá, solto, que aqui a gente não tem, aqui nos Estados Unidos, no zoológico, não é assim. E a gente filmou e eles viram aqui, então já não ajudou muito o meu caso, mas as pessoas acham, os americanos geralmente acham que o Brasil é uma selva amazônica, né? Que tem curandeira, tribo e macaco. Pérola número 8. Pô, mas você deve jogar futebol muito bem, hein? Cara, não existe pessoa mais perna de pau do que eu no futebol. Na minha vida inteira, no Brasil, eu marquei um gol, jogando futebol de salão, na aula de educação física, lá na escola que eu estudava, no colegial. Pra você ter uma ideia, foi tão especial pra mim, que eu marquei um gol na vida, que até hoje eu lembro. Então eu lembro até quem passou, lembro do lance, lembro de tudo. Então, eu sou muito perna de pau, mas é muito engraçado que as pessoas aqui, eles acham que todo brasileiro que se preze, todo brasileiro que vem do Brasil, é bom de futebol. E isso a gente deve agradecer ao senhor Pelé, né? Que colocou o Brasil no mapa ali como o país do futebol. Ele podia ter estudado ciência, né? Daí ia ser o país da ciência, da engenharia, da matemática, da física, né? Mas não. Pérola número 7. Essa daqui eu já ouvi muito antigamente. Agora nem tanto. Eu ouvia mais antigamente. Que é... Pô, mas você é branco de olho verde. O que que aconteceu? Então, aqui o pessoal tem uma... Essa ideia que no Brasil todo mundo tem pele escura, que no Brasil todo mundo tem olho escuro, que no Brasil é tipo... É uma raça só. Sabe? Eles têm essa ideia de... E não é pele escura, tipo pele negra. Eles... Eles... Na verdade, toda vez que eles se referem da cor do brasileiro, eles se referem à cor parda. Não é nem a cor negra. Então... E eu já ouvi várias vezes, até minha esposa falava muito, falava assim que... O brasileiro tem aquela cor caramelo, aquela cor parda, aquela cor bonita. E... Eu sou a prova que nem todo mundo tem, né? Eu sou o cara... Não sou o cara mais branco do mundo, mas... Também não sou o cara mais pardo do mundo, né? Acho que eu tô mais pro branco do que pro pardo. Pérola número 6. Essa daqui acontece comigo até hoje. Até hoje, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que lidar com essa pérola. Você é do Brasil? Buenos dias, amigo! Ou tem as variações dessas, né? Que tipo, eu vou numa loja, num mercado, numa loja de conveniência, o cara olha pra minha cara, eu não abri a boca, não falei nada na loja inteira, peguei a minha mercadoria, coloquei no balcão, ele olha pra mim e fala o preço da mercadoria em espanhol. Cara, me sobe um sangue. Me sobe um sangue. Eu não sei o porquê, mas de todas as pérolas, essa é a que mais me irrita. Daí eu olho pro cara e falo assim, não entendo. Eu até entendo. Eu sei que eu sou chato, mas... Eu sei lá, cara. Esse negócio de estereotipar a pessoa me dá uma raiva e eles têm mania de tentar falar espanhol com a gente ou achar que a gente fala espanhol ou perguntar como você disse alguma coisa em Spanish. Daí eu falo pra eles, o Brasil é o único país da América Latina que fala português, nós fomos colonizados pelos portugueses e não pelos espanhóis, então nós falamos português. Do mesmo jeito aqui que vocês falam inglês porque vocês foram colonizados pelos ingleses. Cara, isso é tipo direto. Acontece direto, eu já desisti. O pessoal olha pra minha cara, acha que eu tenho cara de hispano, vai lá e começa a falar espanhol comigo. Pérola número 5. Você é brasileiro? Dança um samba pra eu ver? Cara, eu não sei... Toda vez que eu ouço isso, eu não sei onde enfiar, cara, porque eu também acho, eu como brasileiro, eu acho que como brasileiro eu deveria saber dançar, mas eu não sei. Eu sou uma negação pra dançar. Tipo, você coloca uma música e falta enfiar a cabeça no buraco. E... Todos os americanos acham que eu sei dançar, que eu sei sambar, pede pra eu sambar, pede pra eu fazer... Cara, e não adianta de quantas formas eu falar que não, que eu não sei dançar, que eu não sei sambar, que o meu negócio é só mexer a cabeça, vai pro clube, só faz assim, só. Não adianta. Eles querem ver o sambar. Pérola de número 4. Essa daqui saiu até briga por causa disso, porque os americanos acham que quem inventou o avião foram os irmãos Wright. e no Brasil a gente aprende que quem inventou o brasião... O brasião... O brasião... Que quem inventou o avião foi Santos Dumont. Então, eu... Toda vez que as pessoas se referem aos irmãos Wright como inventores do avião, eu falo que não, que foi Santos Dumont. Que Santos Dumont fez o primeiro voo. E daí começa a briga. Começa a briga, porque não, que eles têm vários argumentos por que foi os irmãos Wright, e daí eu tenho alguns dos meus argumentos por que foi Santos Dumont, mas nas escolas aqui, eles ensinam sim que foram os irmãos Wright. E até foi uma... Um tapa na cara do americano quando nas Olimpíadas do ano passado, na abertura das Olimpíadas, uma das partes das Olimpíadas foi o 14 Bis voando que foi o avião que Santos Dumont usou pra fazer o primeiro voo. Então foi lá... Tapa na cara do americano, né? Falou assim, ó... Quem inventou o avião foi a gente, tá? Número 3. Número 3. Essa daqui acontece em qualquer conversa com um americano. Toda vez que eu falo pra alguém, que eu me apresento pra alguém pela primeira vez e falo que eu sou do Brasil, porque eles percebem o sotaque, eles falam assim, pô, você é do Brasil? Eu ouvi dizer que no Brasil tem muita mulher linda, pra não falar gostosa, né? Porque às vezes é isso que sai. Mas o pessoal fala, é sempre, todo americano fala, pô, cara, até a mulher americana fala, nossa, as mulheres do Brasil são mulheres lindas, né? Daí eu tenho que falar a mesma coisa que eu falei sobre a violência. Eu falo, sim, no Brasil tem muita mulher bonita, sabe? O corpo da mulher brasileira é muito bonita, mas tem muita mulher feia também, tem muito canhão lá também, viu? É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muita mulher bonita, mas tem muita mulher feia. Mas só que a mulher brasileira, quando ela é bonita, ela é linda. E quando ela é feia, ela é feia. A americana fica ali na metade, né? Não chove e não molha. Não, chove e não molha, né? Não sei lá como fala. Então tem aí os dois extremos, não tem só mulher linda. Quando eu vou pra minha cidade interior de São Paulo, é lógico que eu só vejo mulher linda, né? Mas existem aquelas feias também. Número 2, essa daqui eu também ouvi da mãe da minha ex, da minha ex-sogra. Quando eu levei minha filha pro Brasil, que eu levei ela sozinho, a minha ex-sogra me ligou perguntando se tinha alguma vacina especial que minha filha precisava tomar pra poder ir pro Brasil. Na cabeça dela, o contexto da conversa era que ela tinha que tomar uma vacina contra a dengue, contra a zika, contra, sei lá, todo esse tipo de doença, cara, como se o Brasil fosse uma bacia putrefata de vírus prestes a encontrar um corpinho americano pra se alojar. Porque, olha, cara, eu acho que é a pergunta mais absurda do mundo. E a número 1, a número 1, acho que é a melhor de todas. é por isso que eu deixei como número 1. Quando eu falo que eu sou do Brasil, as pessoas falam assim, pô, mas lá no Brasil as mulheres vão pra praia com biquíni minúsculo, tipo fio dental, tampando só o biquíni do peito, né, a mulher toda gostosa lá na praia. Isso são os homens falando. E as mulheres de contramão falam, ah, mas no Brasil os homens vão pra praia de sungue, isso e aquilo, né, e eu fico meio, eu não entendo. Pra mim é tão normal, porque eu cresci, eu cresci assim, eu cresci com mulheres usando fio dental, mulheres usando biquínis pequenos, homens usando sunga, pra mim é normal. Só que eu até vou contar uma história interessante pra vocês, porque aconteceu comigo. Quando eu fui pro Brasil a primeira vez, há 10 anos atrás, com a minha ex, a gente foi pro Brasil e a gente passou, foi no verão, ficamos 20 dias lá, a gente passou 20 dias na piscina praticamente. Então a gente tirou muita foto pra trazer, pra mostrar pro pessoal aqui como que era o Brasil, que era a primeira vez dela lá, né, e a gente tirou muita foto, a gente tirou muita foto na piscina. E como eu disse, pra mim é normal isso, sabe, pra mim não tem nada de errado. E eu tava de sunga naquela época, 10 anos atrás, porque hoje no Brasil o pessoal ainda já começou a usar shorts igual aqui nos Estados Unidos, mas naquela época eu tava de sunga. Tinha uma sunga branca que minha mãe me deu e eu usei a sunga as férias inteiras e beleza. Quando a gente voltou, resolveram fazer um jantar de boas-vindas pra gente e tal, né, e a minha ex teve a ideia de gravar um DVD pra mostrar o DVD, vocês já tão vendo o que que vai acontecer, né, mostrar o DVD pra família inteira na hora, depois da janta e tudo mais. Beleza, a gente gravou o DVD com todas as fotos, chegou aqui, todo mundo sentou na sala, não aqui, né, lá onde a gente tava e coloca o DVD na hora. que eu comecei, que tava todo mundo conversando, todo mundo falando, ai, foto bonita, isso, olha que coisa bonita. Na hora que chegou nas fotos das piscinas, que eles começaram a ver as fotos minha de sunga, as fotos das mulheres de biquinis pequenos, de pessoas que estavam em volta da gente de biquini pequeno, ficou um silêncio, ficou um silêncio como se estivesse passando filme pornô na sala. E uma pessoa ainda comentou, falou assim, Fábio, eles usam sunga no Brasil? E daí a minha ex explicou como funcionava tudo, mas foi... Eu fiquei com vergonha, nessa daí eu fiquei com vergonha, mas é... As pessoas acham, as pessoas acham que é tipo praia no Brasil, é tipo uma praia de nudismo, é uma praia que vale tudo, sabe? Que você vai lá e você vê capa de revista com biquini pequenininho e fio dental. Então essas foram as 10 pérolas absurdas que eu já ouvi de americanos aqui nos Estados Unidos, desses 15 anos de Estados Unidos. Tá pra sair aí um vídeo, se já não saiu, tá pra sair um vídeo onde eu sento com um amigo meu americano e a gente fala sobre o Brasil, talvez saia amanhã. Vai nesse vídeo e dá uma olhada, porque nesse vídeo você vai ter uma ideia de como é a concepção do americano em relação ao Brasil. A gente fala muito de como que ele imagina que é o Brasil, o que que ele... Eu fiz algumas perguntas pra ele, contei pra ele algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, então esse vídeo ficou muito bom também. Se você quer ver de primeira mão o que que o americano acha do Brasil, vai nesse vídeo. Se você... Se o vídeo ainda não saiu, não tem problema. Se você não quer assistir agora, também não tem problema. Se inscreve no canal, porque daí você vai receber a notificação quando esse vídeo sair. E quando sair outros vídeos, também você vai ser notificado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha nesse vídeo. Se você não gostou, por favor, coloca nos comentários o porquê que você não gostou. E daí a gente começa uma conversa. Se você discorda de algum desses estereótipos que eu coloquei aqui, coloca nos comentários. E se você acha que isso é pura ignorância, eu só vou falar uma coisa pra vocês. O americano, ele não aprende tanto sobre o mundo quanto a gente aprende no Brasil. Então, nesse quesito, no Brasil, a gente é privilegiado. Então a gente sabe mais sobre os Estados Unidos enquanto no Brasil do que o americano sabe de qualquer outra parte do mundo enquanto aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!